Dias 7 e 9 de março, vacinação para pessoas acima de 60 anos, imunossuprimidos acima de 12 anos, indígenas e quilombolas. Recebem o imunizante bivalente da Pfizer. A vacinação acontecerá nas salas de vacina dos bairros e na sala de vacina central. Nós vamos seguir a aplicação das vacinas bivalentes, dessa vez, conforme o cronograma do Ministério. Então, todas as unidades de saúde aplicam da terça até a quinta, das 8h às 11h, da 1h às 4h, e sala de vacina central, das 7h30 até as 17h, sem intervalo para o almoço. A documentação necessária está disponível no site do município, patobranco.br.gov.br, barra coronavírus. Mesmo endereço onde estão disponíveis todas as orientações sobre a vacinação. E na quinta-feira, reforço, terceira dose e repescagem da primeira dose e também da segunda dose. Em relação às demais vacinas, as monovalentes, né, seguem os reforços para as pessoas que não são contempladas na bivalente, que não são dos grupos prioritários. E para este público, na quinta-feira, nós estaremos aplicando em todas as unidades de saúde e também na sala de vacina central. Visto que nós estamos sem dose, né, nós receberemos na quarta e na quinta-feira nós realizaremos a aplicação. A recomendação é aguardar 30 dias para receber a vacina após o diagnóstico da covid. Se apresentar sintomas respiratórios, é preciso passar o quadro para receber a vacina. É preciso sempre apresentar a carteira de vacinação. A vacinação para crianças de 5 anos completos até 11 anos, 11 meses e 29 dias permanece suspensa devido à falta de imunizante. A vacina Pfizer pediátrica para crianças de 5 a 11 anos, nós estamos em falta, né. Então, para este público, a princípio, a única dose que nós temos disponível é para o reforço com o Coronavac. Em relação às crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, nós temos a Pfizer Baby. A Pfizer Baby todas as terças-feiras na sala de vacina central e, neste momento, nós temos essa vacina disponível.